E aí pessoal do youtuber, estou por cá no Magic City Suzano, Calosão, o pessoal tá aqui animado, aqui nos tubo água, é bom demais, oh maravilha, tem a sala aqui se divertindo, é bom demais. Parte boa aqui, tá só o sol lindo e maravilhoso, eita nóis hein, e daqui a pouco eu vou pra piscina, vou deixar o celular aqui do lado pra ir lá pro tubo água da outra parte, bom demais, uhul, é uma delícia, olha a criança feliz na telinha de vocês, eita, é uma delícia demais, deixa o like pessoal, comenta e compartilha, assim o youtuber recomenda para outras pessoas, essa piscina aqui tá, essa aqui é quente, a rua tá gelada, a rua tá acima aqui é bem gelada, por mais que tenha sol, a piscina tá gelada, lugar lindo e maravilhoso aqui, vem Suzano, Magic City, avante palestra, o maior!